Oi, hoje eu estou diferente, o que aconteceu comigo? Eu mudei de aplicativo, agora finalmente eu consegui baixar o rascunho, e onde eu instalei, no apk, sei lá se vai dar problema, se meu celular pifar, eu volto pro flipar clip, então vamos começar esse vídeo, então agora eu não uso mais o flipar clip, e sim o rascunho, melhor que perdi minha inveja, do stick main animation, quem não viu esse vídeo dele o nome é como desenhar perfeito no rascunho, e também eu tô horrível porque foi um teste, mas quando eu ir se acostumando, eu vou fazer com calma, eu não sei se um dia eles vão pifar meu celular, mas podemos começar, e no final eu quero reagir a esse vídeo do stick main animation, que eu só vi uma parte com a inveja, ok, vamos, pro assunto, você precisa entrar no chrome, que é outro google, aí você bota o download de rascunho, aí eu encontrei seu apk, então baixei, é verdade eu vou reagir agora que não sei se vai dar direitos autorais, então por favor só é um reagindo, então vamos reagir a quase 30 segundos, pra ver se tem um assunto bom, já tem vídeos do ap rascunho, de como usar, e como o aplicativo foi removido da play story faz 2 anos, que foi em 2019, mas agora finalmente consegui baixar, vamos fazer mais conversas sobre isso, então logo após quando eu mostrar, se eu tenho o rascunho ou não, vamos em 3, 2, 1, e... Isso não é brincadeira, é verdade eu baixei mesmo, eu tirei o download mesmo, e ai pessoal, no vídeo de hoje eu deixarei o link do canal dele na descrição, hoje, vou falar como desenhar perfeito no rascunho, mas tudo isso logo após a intro. Nossa, ele fez a introdução pro vídeo dele no flipaclip, e também tá com marca da água, deve ter baixado quase agora. Tá mas você deve tá se perguntando, mas o que é rascunho? Rascunho é um aplicativo de desenhar, eu comecei a desenhar no rascunho, e o app é muito bom, pra quem quiser abaixar vai, tá na descrição do vídeo, não precisa me mandar o link, que eu já tenho o rascunho. Bom, vamos começar a mostrar esse rascunho, bom primeiro você precisa do acessório, que é um lápis, depois disso comece a desenhar seu personagem, bom se você não consegue desenhar um círculo perfeito, é só você clicar nesses 3 pontinhos, depois clique no primeiro da lista, e pronto agora desenhe um círculo, depois disso você vai nos 3 pontinhos de novo, e depois clica na régua, agora é só você desenhar em forma de linha reta, depois decore seu personagem. Na verdade, eu já sabia que ele usava o rascunho faz muito tempo, quando um inscrito pediu pra ver como ele desenha, apareceu o rascunho. Agora é a parte mais importante do vídeo, bom se você quiser deixar o vídeo, seu desenho mais realista, faz na verdade, eu não vou dar sombra pro meu personagem, então se você ver o que vai acontecer depois que eu falar esse negócio, vamos continuar falando, a sombra do flipa clip, você bota em um negócio que eu não sei tanto explicar de forma alguma, você diminui a opacidade da caneta, e botar em qualquer forma menos ser o último, se você tocar em qualquer parte pintada do seu personagem sairá uma sombra, mas agora vou parar de falar tanto e voltar para o vídeo que eu estou fazendo, bom, clique nesse negócio, e clique nesse mais aqui depois, clique nesse lápis, e agora clique nesse negócio aqui, depois disso, você coloca a cor preta, depois, contorne o personagem com a cor preta, e depois, vá na camada de novo, e clique nessa barra de cima, aí você diminui, e olha como o personagem fica, aí você escolhe o jeito do sombra que você quer, e pronto. Pensei que era a sombra do personagem, tipo daquilo que eu falei antes. Galera, esse foi o vídeo, se vocês quiserem que eu faça vídeos de tutoriais como esse, deixa o like, tchau. Pronto, o vídeo acabou, e se você quiser ver o vídeo completo, o link estará na descrição e o canal dele também, e se eu ver uma boa quantidade para colocar o capítulo, eu coloco o capítulo, então como eu baixei o rascunho, baixando no Chrome, então galerinha, eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado da nova versão, que eu fiz usando o próprio rascunho, e fiz um reagindo ao vídeo dele, foi porque tinha um assunto bom, do que eu reagir a um vídeo na primeira vez, então eu vou ficando por aqui, e tchau.